É isso aí galera, tamo de volta Segue o vídeo aí, encontro de titãs, duas paraty top, linda, baixa, feita na first suspensões Abraço galera de Marília, espero vocês aqui dia 24 do 11 no expoção de cargo, valeu? Não se esqueça de dar um like aí no vídeo, fortalece aí pra gente tá voltando com tudo aí, filmando essas naves lindas aí, valeu? Abraço galera, até mais! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL Inscreva-se em nosso canal, dê um like, favorite o vídeo